Conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de medula óssea nem sempre é uma tarefa fácil. Afinal de contas, falar sobre câncer de uma forma didática e leve pode ser um desafio. Mas foi justamente abordando a leucemia e o tratamento da doença, de uma maneira dinâmica e emocionante, que a produtora Processo Multiartes encontrou uma forma de incentivar a doação. O espetáculo teatral Procura-se Uma Estrela foi criado em 2005. A convite do Laboratório de Imunogenética e Isto-Compatibilidade da UFPL. Hoje, após 17 anos, mais de 400 apresentações foram realizadas, incentivando o cadastramento de novos doadores de medula óssea por todo o Brasil. Esse espetáculo Procura-se Uma Estrela a gente já faz há muito tempo, já tem mais de uma década que a gente tem na estrada com ele, levando esse tema que é tão importante, a doação de medula óssea, buscando sempre cadastrar novos doadores para esse tema tão importante. A gente sabe que a doação de medula óssea às vezes é a única, é a última chance que muitos pacientes de leucemia e outras doenças do sangue têm. Foi uma grande junção, né? Junção, usar a arte, o teatro, para levar essa mensagem e cativar as pessoas, cativar o público a tomar uma posição mais ativa e se tornar doador de medula. A peça apresentada na UFPR faz parte da programação da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada anualmente sobre coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Mas a parceria do espetáculo com a Universidade já existe há algum tempo. O Departamento de Genética, desde o ano 2000, já está envolvido com a questão da doação voluntária de medula óssea. Naquela época, nós tivemos oportunidade de contactar esse grupo maravilhoso e passar essa ideia de que essa informação fosse levada para a comunidade, para conscientizar. Procura-se Uma Estrela conta a história de dois artistas que visitam regularmente os pacientes de leucemia do Hospital das Clínicas. Com música ao vivo e vestidos a caráter, a dupla sai em busca de um doador de medula óssea. Na tentativa de convencer uma moça emburrada a se cadastrar, os personagens contam a história de Alexandre e Maria, pacientes à espera de um transplante. O espetáculo, escrito e dirigido por Adriano Sturrilho, Reúne os atores Renato Perré, Carolina Maia e Rafael Barreiros em um só objetivo. Fazer da arte um instrumento de saúde e conscientização. Nessa trajetória, eu acho que foi muito acertado a equipe que a gente chamou para fazer com a gente, né? Porque o Rafael, ele já fazia trabalho em hospital, assim como o médico palhaço. O Perré já tinha essa história com o teatro de bonecos e a gente achou que trabalhar com uma linguagem de teatro de bonecos e de palhaço deixaria o tema digerível, porque não é um tema fácil. Eu acho que esse casamento foi bastante feliz e durante a trajetória a gente percebe, porque as pessoas vêm conversar, vêm contar uma história, às vezes uma história pessoal. E assim, o tema sério ganha uma abordagem mais leve, promovendo o engajamento do público sobre a importância de ser doador de medula. As apresentações são realizadas em escolas, universidades, empresas e praças, buscando atingir os mais variados públicos. E o engajamento é certeiro. As campanhas feitas pelo espetáculo já resultaram em aproximadamente 5 mil novos cadastros de doação. Para se cadastrar, você deve ter entre 18 e 35 anos e ir a um banco de doação de sangue para coletar 5 ml de sangue. A partir daí, sua tipagem genética ficará registrada no Redome, Registro de Doadores de Medula, para sempre. Para Lucas, assistir a peça foi um incentivo para se tornar um futuro doador de medula óssea. Dificilmente a gente se comove com dados, com informação. Então, a gente vê até pelo que a gente já passou, né? Quando a gente recebe informações de, ah, tantas pessoas morreram, tantas pessoas passam necessidade, é bem difícil. Mas a partir do momento que a gente vê uma interpretação, ou então relatos de casos, isso comove a gente e isso faz com que a gente fique com aquilo na cabeça por mais tempo. Saindo daqui, vou levar a família, todo mundo que está na idade, né? Para se cadastrar, com certeza absoluta. e aí